Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenops Mania. Hoje nós vamos fazer um arranjo nesse vaso bem alto, que é parecendo tipo um tronquinho, né? Eu vou colocar essas duas Falenops Surf Song, que é essa Falenops Coral, muito bonita. A gente vai fazer esse arranjo juntos e eu quero mostrar pra vocês essa braça que tá abrindo, ó, essa braça amarela. A planta é maravilhosa, vai ter short dela aí, tá? Eu espero que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem, assistam muito esse vídeo, compartilhem com seus amigos aí, pra que o nosso canal possa crescer aí e alcançar mais pessoas. Então vamos para o replante, vamos ficar atentos, olha, é um vaso bem alto de cerâmica e vai ficar bem legal esse replante aqui. A gente vai regirar todo o substrato antigo dela, essa planta aqui, ela tá até com fico, essa planta é muito linda, eu tenho alguns exemplares dela, mas eu, sempre quando eu vejo, eu pego mais, porque é muito bonita. Gente, quando você faz, se você quiser manter uma floração, aí você, tem plantas que a gente faz o replante e a floração murcha e passa, tá? Não é uma regra, tem vezes que não acontece isso, mas geralmente a floração é diminuída, tá bom? O tempo de floração. Então se você quiser manter a sua floração mais tempo, deixa essa planta no local protegido, porque, ó, se você não deixar no local protegido, você perde a floração, você perde a planta, porque ela tá muito cheia de esfagno aqui no fundo, ó, e aí você não consegue controlar a regra. Então se você quiser manter essa floração por mais tempo, sem mexer na, sem ficar mexendo na planta, você achar que isso aqui é prejudicial, então você, é, mantém a sua planta por mais tempo no vaso, tá? Eu não vou retirar tudo, porque eu vou amarrar no vaso de barro e eu não vou colocar mais esfagno, vou deixar aí, só não tem que mexer muito na planta. Quando você amarra ou num tronquinho ou por fora de um vaso de barro, você não precisa retirar tudo que você viu na raiz, não, só se tudo é muito ruim, mas o esfagno dela aqui tá boa, tá vendo? Você deixa um pouquinho pra não mexer muito na raiz, até porque quando você for lavando, você for regando, esse excesso de esfagno, ele vai caindo, e a sua planta não vai ficar juntando tanta umidade aí na, na base, né? Você tira logo, lógico que você vai tirar os excessos, como eu não cultivo na casca de pinos, eu retiro toda a casca de pinos que eu vejo aqui, porque a casca de pinos é prejudicial, pro meu cultivo aqui, eu não posso deixar, tô assim com mais cuidado, porque eu não quero quebrar a florada, tá? Quebrar essa aça de florada aqui é melhor morrer, né? Então, eu retiro toda a casca de pinos, e aqui no fundo, ó, vai ter um esfagno. Não precisa retirar muito, desde que você vá amarrar num tronquinho, ou amarrar na parte de fora do vaso. Se eu fosse colocar dentro do vaso, eu não ia deixar não, tá? Eu ia retirar tudo, ó. Eu vou deixar esse pouquinho, pra dar um pouquinho mais de umidade aí. Não que eu precise, né? Porque aqui é muito úmido. Então, o que a gente vai proceder aqui? Amarrar pelo lado de fora do vaso, porque a minha tendência é colocar esse tronquinho aqui na parede, tá? Esse vaso fica na parede. Eu vou usar aqui arame, porque fica mais fácil pra me encontrar os buracos aqui. Olha. Eu vou amarrar um próximo da outra, pra dar esse charme, esse contraste de... de arranjo mesmo, né? O bom de arranjo é que uma planta sempre vai ajudar a outra. Aí, no crescimento, no desenvolvimento, no enraizamento, na questão da umidade. Então, tem todo esse processo. Ó, vou colocar ela aqui. Vou colocar numa posição onde eu possa aproveitar também essas aças florais. Mas eu preciso colocar de um jeito que a roseta foliar fique virada pra baixo. Então, aqui, prendo com o arame. Você pode estar prendendo aí... Com o que você quiser, né? Desde que é o que você vai prender... Este fixo. O que eu tenho aqui, primeiro, é o arame. Que aí, não precisa ficar amarrando muito. Já dou um aperto aqui. Já fica preso. Não estressa, né? E o vídeo não fica tão longo aí. Vocês conseguem assistir. Medir aqui a primeira. Vou passar pra segunda. Então, fixei as duas aqui, olha. Não dá pra ver a florada ainda. Mas dá pra ver que eu fixei as duas aqui. E aqui dentro eu vou colocar esfagno e argila expandida. Por quê? Aí vocês vão falar, Gustavo, você não usa esfagno. Mas ele vai estar dentro do vaso. E não vai estar em contato com a minha planta, tá? Então, eu vou intercalar a argila expandida e esfagno. Pra gerar uma umidade dentro desse vaso, né? Porque eu preciso que elas tenham uma umidade dentro desse vaso. Então, eu vou colocando aqui, ó. Mais argila expandida, porque eu preciso que isso fique drenado. Ah, coloquei bastante. Vou tirar um pouco de esfagno. Porque eu tenho aqui dessas plantas antigas, ó. Só pra ir dando mais uma umidade. Bem pouco mesmo, tá? Não rega essas pães todos os dias. Não tem necessidade de ser muito. Mas, eventualmente, alguma raiz pode entrar aqui. E aí, já fica aqui. Ó. Coloquei um pouco, não coloquei muito. Coloquei só na altura das raízes. Pra que elas possam entrar aqui e ficar mais úmidas aí. Tá caindo pela tesoura aqui, mas eu vou retirar. Pra dar altitude, ó. E aqui eu coloco um pendurador. Ou coloco ali na parede. Eu vou colocar aqui na parede pra vocês verem como é que fica. Olha, gente. Como que ficou aqui, tá vendo? Coloquei as hastes. Olha, ficou bem alto. As duas aqui. E você pode ou colocar na parede ou pendurar, tá? Eu vou arrumar um local aqui. E ao longo dos outros vídeos, a gente vai verificando como que ficou aí. Espero que vocês tenham gostado. O videozinho de hoje foi esse. Curta, se inscreva e compartilha. E até o próximo vídeo, pessoal.